Galera, antes de começar o vídeo, eu quero lançar um desafio aqui pra vocês. Vocês vão entrar aqui no CSGRO pelo link que tá aí na descrição, vão clicar aqui em Free Coins, antes tem que colocar com o Switching, é claro, e ali na aba de Free Coins você vai colocar o código CACHORRO1337. Com isso, você vai estar ganhando 50 cents aqui no site. E qual é o desafio? Você vai pegar esses 50 cents e vai apostar, 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 e a primeira pessoa que fazer esse dinheiro virar 100 dólares, assim, não é tão fácil, mas quem conseguir fazer esse dinheiro virar 100 dólares vai tirar uma print, vai mandar lá no Twitter ou aqui nos comentários ou no Instagram, onde você achar melhor. E eu estarei dando uma skin de 10 dólares pra essa pessoa depositar aqui no site e retirar qualquer skin do site no valor de 100 dólares. Olha aqui o Ifill Draw dos caras, tem muita, muita skin, ali mais ou menos de 100 dólares, vai dar pra você retirar qualquer uma dessas facas, essa M4, Machado Dagger, dá pra tirar muito. E se você preferir e quiser continuar apostando, você pode até ganhar muito mais. Então não se esqueça de acessar aí o CSGRO, o primeiro link da descrição, e usar o meu código CACHORROR1337 pra tá ganhando alguma skin de graça. E agora sem mais enrolação, bora logo pro vídeo, porque hoje quem vai ganhar a faca aqui primeiramente sou eu. Fala galera, mais um vídeo aqui no canal CACHORROR1337, galera. E hoje, galera, mais um vídeo aqui da série montando o meu inventário, velho. Hoje vamos pegar uma faca. Dando que se você clicar aqui em Fricões e usar o código CACHORROR1337, você ganha 50 cents de graça. E com esse dinheiro, se você fizer virar 100 dólares, eu vou te dar uma skin de 10 dólares pra você depositar aqui e retirar qualquer skin do site, demorou? E 100 dólares até, é óbvio. Então vamos lá, galera. Vamos começar aqui apostando, mano. 200 dólares, eu não sei que tipo de aposta eu vou fazer. Eu provavelmente vou jogar sempre algum valor no verde, né? Algum valor menor no verde e alguma dessas duas cores, óbvio. Não vou ficar jogando só no verde. Se bem que não é uma tática tão ruim assim. Mas enfim, vamos começar assim, ó. Colocando 10 aqui no... 10 no verde e 40 no vermelho. Vamos ver se a gente consegue ganhar. A gente já vai pra 230. Ou se vier o verde vai ser muito profite, cara. Se vier o verde vai pra 290. Então talvez, talvez... Verde! Vermelho, tá bom. Vermelho tá bom. Beleza. Eu pensei que ia vir o verde, eu já me animei muito. Mas enfim, já fomos ali pra 230. Lucramos só 30 dólares, beleza? Então, se for seguir aqui a lei, cara, agora vai ser um preto. Então eu vou colocar 10 no preto. E 5 no verde. O verde foi só pra, é, tipo... Tirar o peso das costas, tá ligado? Pra... Se eu não apostar no verde e vir verde, eu vou ficar bem bolado. Vamos ver no que vai vir, galera. Não vai vir verde. Vai vir preto, provavelmente. Vai vir vermelho de novo. Eu vou ver o outro vermelho. Então agora a gente perdeu um pouquinho de dinheiro. Mas não tem problema, cara. Será que vai vir um trem de... Nossa, será que vai vir um trem de vermelho? Eu vou acreditar no trem, cara. Eu vou acreditar no trem. Então vamos colocar 40 ali. E 10 no verde. Se vier verde, a gente já pode retirar a nossa Butterfly. Pelo menos. Pelo menos. Mas eu queria almejar um pouquinho mais. O que vai vir agora? Vai vir preto, tá? De brincadeira com a minha cara, né? Dei o preto. A gente perdeu um pouquinho de grana agora. Não tem problema. Vamos continuar apostando. Vou colocar 15 aqui no verde. E 50 no vermelho. Para voltar para a etapa inicial. Então ou a gente vai para 200 ou a gente ganha 210 e vai para 310. O verde seria o ideal, cara. Eu sempre costumo fazer o meu profit no verde. Agora vai vir vermelho. Então a gente acertou. Menos mal. Só que voltamos para a etapa zero. Então vamos manter essa calma aqui nas apostas. Vai. Só 10 aqui, tá bom? Caraca, cara. O que eu faço, mano? Acho que vai vir mais um vermelho. Vai. 50 vermelho. Vamos lá, galera. Não vai vir verde. Vai vir vermelho. Beleza. Vermelho? É, vermelho. Confirmado. Vermelho confirmado. A gente tem que apostar um pouco mais alto para ter um pouco de lucro, cara. A gente tem que apostar um pouco mais alto para ter um pouquinho de lucro. Então eu vou colocar aqui, ó. 10 aqui. E 30 aqui, mano. Ai, meu Deus do céu. Se viesse o verde agora, estava perfeito. Porque a gente ia para 340. É muito bom o 340. É muito bom mesmo. Não vai ser o verde. Vai ser o preto. Putz, grila, cara. Aí não é legal, não. Vou colocar, então, 20 no verde. E 80 no vermelho, cara. Para ganhar 160 para 260. Ou para ganhar 280 para 380. Verde, pelo amor de Deus. Vem para mim, verde. Não vai ser o verde. Sai do preto. Vermelho está bom. Vermelho está bom. Calma, cachorro. Calma. A gente está chegando perto, cara. A gente está chegando perto. Então, quando você está chegando perto, você pode apostar um pouquinho mais baixo, né? Por exemplo, se eu acertar 5 no verde, eu já estou no lucro. E aí a gente põe 20 aqui no vermelho. Eu estou percebendo que eu só apostei no vermelho até agora, cara. Eu só apostei no vermelho até agora. E veio mais vermelho do que preto. Então, eu mais... Eu não estou perdendo tanta grana. Quer ver? Agora vai ser mais um vermelho, provavelmente... Mais um vermelho, beleza. 275 não lucramos muito agora. Vou colocar 5 aqui e 20 não seria muito lucrativo. Se a gente conseguisse lucrar 30 aqui no vermelho, a gente já ia para 300. Aí já é uma meta boa. Ou se acertar no verde, vai para 310. Não tem muita diferença de um para o outro. Olha, não vai ser verde. Vai ser outro vermelho, cara? Caraca, mano. Eu só estou acertando no vermelho. Eu não vou sair do vermelho, não, mano. Eu não vou sair do vermelho, não. Só 5 aqui e 15 no vermelho. Eu ia apostar no preto. Só que o vermelho está dando muito bom e eu não vou sair do vermelho, cara. Eu não vou sair do vermelho. Vai, aí só porque eu falei, agora vai vir o preto? É, agora vai vir o preto. Acontece. 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 Normal. Fazer o quê, né? Não tem muito o que reclamar. Então, vamos colocar 10 aqui e vamos colocar 40. 40 é muito, cara. 40 é muito. 35 no vermelho, velho. Eu queria muito verde. Porque aí o verde a gente já ia para 375. Então, seria muito bom o verde, cara. Seria muito bom o verde porque a gente poderia até tentar chegar em 400. Mas vai vir o preto, provavelmente, né? Vai vir o preto, provavelmente. Então, a gente agora está começando a perder um pouco de dinheiro que não era para estar perdendo. Vamos colocar 15 aqui. E vamos colocar... Deixa eu ver, cara. 50 vermelhão, cara. 50 vermelhão para ganhar 100 e para 270. Ai, mas eu queria 210. 210 se vier o verde, é óbvio. Então, vamos tentar o verde. Eu sempre costumo acertar pelo menos um verde aqui nesse site, cara. Não vai ser agora. Não vai ser agora. Foi quase agora. Não vai ser agora, mas não tem problema, não. Acontece, né? As pessoas erram. E o que eu faço agora, mano? Vou colocar 50 aqui e 20 aqui. Se eu perder, ferrou. Se eu perder agora, ferrou muito, cara. Muito, muito mesmo. O que seria bom agora seria o verde. Porque se vier o vermelho, a gente vai voltar para a etapa inicial. O que não é tão legal. Ah, veio o preto, cara. Mando do céu. All in, preto. Não queria ter feito isso. Não queria ter feito isso. Cara. Preto. Beleza, preto. Voltamos. Voltamos. Calma, cachorro. Calma, cachorro. All in de novo no preto. Eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter feito isso. Mas eu fiz isso. É para acreditar no train. Tem que ser muito confiante para fazer isso que eu fiz, cara. Agora, dois All in seguidos. Meu Deus do céu. Calma, cachorro. Calma, 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 calma. Boa, caraca. 400, mano. Caraca, galera. Jogamos muito, velho. Jogamos muito, muito, muito. Vamos colocar só 50 ali para pegar 450, mano. Meu Deus do céu. Por favor. Eu estou acreditando no train, cara. E o train... Mano, quando o train está, aproveita, cara. Vocês têm que aproveitar os negócios da molheta. Agora vai vir verde. Pelo amor de Deus, eu perdi um verde, cara. Eu não acredito que eu perdi um verde, mano. Eu deveria ter jogado 50 no verde. Que aí vai ficar com mil e poucos reais e tudo mais, cara. Mas, enfim, mano. Outro verde. Pretinho. Beleza. Outro pretinho, cara. Então, eu acho que vai fechar preto. 350 no preto. Pelo amor de Deus. Se eu ganhar, eu saio daqui muito contente. Muito contente mesmo. Vamos lá, galera. Pretinho, mano. É hora de vir o preto, velho. É hora de vir o preto. Cachorro 1337. É hora de vir o preto. 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 Caramba. Que nóis, velho. Mano do céu. Ai, meu Deus do céu. Eu não estou acreditando, cara. Eu não estou acreditando. Meu coração vai... Ai, velho. Vou pegar uma Gantt Kniff Doppler Safira Star Trek, cara. Isso é muita loucura. Isso é muita loucura, cara. Isso é muita loucura. Cara, vou até aqui abrir a Steam. Eu estou louco, velho. Eu estou louco, meu friend. Um trade notification. Um trade notification. Mano, é a primeira faca safira que eu ganhei na minha vida. É a primeira faca safira que eu ganhei na minha vida, cara. Isso daqui... Eu estou passando mal, cara. Eu estou passando mal. Olha que lindeza, mano. Meu Deus. Caraca, galera. Eu omitei demais nessa... Eu omitei demais agora. Eu omitei demais, velho. Eu omitei demais. Esse trade preto foi a melhor coisa que apareceu na minha vida. E, galera, é isso aí que eu estou falando para vocês, velho. Entre agora no CSGO Roll. Clique agora em free coins e coloque o código CACHORROR1337. O primeiro que fizer 100 dólares... O primeiro não. Todo mundo que fizer os 50 centavos virarem 100 dólares e mandarem uma print, eu vou dar uma skin de 10 dólares para você depositar aqui e retirar uma faca, velho. Porque depois disso eu tenho que ajudar meus inscritos que eu amo tanto, velho. Eu amo tanto. E, galera, sem enrolação, mano. Bora agora para o game ver essa linda faca em jogo. Beleza, galera. Já estamos aqui no CSGO, mano, aqui com minha Icarus Fuel. Peguei só ela, só para pegar uma skin azul para combinar com a Gutsafira que está aqui, cara. Mano, é muito, muito linda. É a primeira faca safira que eu tenho na minha vida. O meu sonho, acho que vocês sabem, que é uma baioneta safira. É o meu sonho de faca. Mas, mano, só de ter essa skin aqui já é muito, muito bom. E se eu juntar ela com outras facas, eu posso já, já trocar por uma baioneta safira. Só que, enfim, é uma troca que tem que fazer com muito cuidado para não ser escamado e também para não perder muita grana em sites de troca. Porque sites de troca perdem muita grana, muita grana mesmo. Mas, enfim, aqui está a minha Gutsafira. Muito, mas muito linda, cara. Eu amei essa faca. Embora seja Guts, e eu não gosto de Guts, né? Acho que são poucas pessoas que gostam de Guts. É uma Gutsafira Doppler, mano, muito linda. A Factor New. Eu não sei o float dela, eu não sei, mas provavelmente eu vou utilizá-la por um bom tempo porque ela é realmente muito, mas muito bacana. O site CSGoro vai estar aí na descrição. Então, mano, por favor, galera. Mesmo que vocês já tenham usado algum código promocional lá, mesmo que vocês não queiram fazer o desafio valendo skin, por favor, só entra lá. Só clica no link da descrição porque já me ajuda muito. É graças ao CSGoro que eu estou aqui com essa faca. E é isso aí, manos. Eu, Rinho, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até mais um vídeo no canal. Ficou meio confuso esse final, mas enfim. Falou! Ficou meio confuso esse final, mas enfim. Tchau.